Música Fala, fala galera, beleza como vocês estão hoje, eu espero que bem Boa galera, estamos aqui hoje com um vídeo novo, dessa vez aqui de Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 4 galera Nossa, olha só que nostalgia mano, nossa Muito bom né galera Claro, é o Budokai 3 né, o Budokai Tenkaichi 3 Só que com mod né, o mod modificação né, que vai ficar mais atual E tá até dobrado e tudo né Agora galera, acontece uma coisa Pra vocês verem como tá sofrido Eu tô tentando gravar esse vídeo desde de manhã Agora são 3 e 49, eu não consegui gravar ainda Olha o quanto de tentativa eu fiz Isso tudo é tentativa galera, de gravar Aí vocês perguntam, por que tudo isso, por que tudo isso Bom, eu não sei o que tá acontecendo com o meu programa aqui Que quando eu começo a gravar lá, que eu começo a lutar Começa a travar Fica travando, eu travo vocês travando Não é isso? Só que aí Quando eu tiro a minha webcam Ele funciona normalmente O problema é só quando eu tô com a webcam Olha o puto Quando eu tiro a webcam Ele funciona normalmente Eu não sei por que Meu PC aguenta, tá ligado? Não é querendo se mostrar, mas o PC aguenta É alguma configuração que eu não sei O que é, tá ligado? Eu já tava me sentindo Yoda aqui Só de webcam e tal Youtuber, gameplays Mata o Kharik pelo menos Yoda Meu Deus do céu Me ajuda filha da puta Me ajuda Yoda O que você tá fazendo da nó? Meu Deus do céu Yoda Mano Cadê o Yoda? A gente pode escolher o árbitro Nossa, tá vendo? Eu vou botar aqui Locutor 2 pra ver quem é O tempo a gente muda o tempinho Beleza Vou botar aqui equipe, né? Que aí dá pra escolher uma equipezinha Tal, o Brigadier Johnson Aí tem aqui, galera Tem uns personagens Totais Tipo Do Dragon Ball Super O Goku Blue e tal Bem zica, tá ligado? Temos o Goku pequeno Tem alguns são iguais, né? Temos também Olha ele O Black O Hit O Broly E tem mais É porque também não tá zerado, né? Então como eu ainda não zerei Eu tô olhando pra câmera Como se estivesse gravando Como eu não zerei ainda Aí Ainda ficou Ficaram alguns bonecos Entendeu? Ainda faltam alguns Caso vocês queiram Gostem Eu posso tá gravando um vídeo Né? Do modo história Ou pelo menos Não do começo, né? Que começa na saga Sraejin Eu posso gravar a partir da saga do Super Entendeu? Que aí já é coisa do mod mesmo Temos aqui Tem aqui o Migate Migate no Goku completo E o Migate no Goku Vou pegar aqui o completo Porque da outra vez Eu não consegui transformar Eu queria trazer A primeira impressão De eu jogando aqui A fusão da Clefa Também tem ela aqui Da Califa Só que eu não consegui fazer A fusão da Califa também Aí tem Eu vou pegar ela já fundida Já Mas é isso Eu só não entendi Esse Goku Black aqui Super saí Porque ele não é rosa Deixa eu ver Como fica Em game Mas dá muita nostalgia Galera Muito bom Muito bom Sentimento muito bom Só estaria mais feliz Se tivesse pegado tudo certinho Gosto muito do Goten É o meu personagem preferido O Goten Não esse do GT O do Z Mesmo Gosto muito dele Só que eu acho que ele não foi muito aproveitado Nem ele Nem o Trunks Não O Trunks foi mais Porque tem esse negócio Esse lance do futuro Mas se não fosse isso Ele também não Teria sido muito bem aproveitado Também O pequeno Também não é muito aproveitado Eu gosto muito dos dois Então Vamos botar esse Goku aqui Não é isso Essa música Porque senão Vai foder com o meu vídeo Que eu já tentei uma vez postar E aí Essa desgraçadinha Amostrada Me deixou Tenta gravar pela 15ª vez Minha tropa Eu tô deixando na descrição Tá Quem fez o mod E tal O vídeo dele E também o link Pra vocês estarem baixando Mas eu quero que eu faça Os dois Ensinando a baixar Eu tô jogando Na versão de PC Eles refinaram o gráfico Pra ficar melhorzinho Lutem Só um momento Minha tropinha Que eu vou testar aqui Eu vou testar aqui Ver se nesse momento Eu tô só Em voz com vocês Eu desliguei o gravador De vídeo Eu quero ver aqui Se tá fluindo O game Ver aqui a situação Diminui aqui algumas coisas Tirei a webcam totalmente Pra ver se a gente consegue Gravar O Minecraft Eu gravei super de boa Mas também não tentei Gravar com a webcam O negócio Aqui pra mim O jogo roda perfeito Tá ligado Pra mim aqui Que eu tô gravando Ele roda suave Eu achei massa Galera Que teve uma parte No outro vídeo Que eu levei um golpe Muito forte com esse Gohan E daí a roupa dele Rasgou Eu achei isso muito da hora O detalhe Tá ligado Também Também foi uma luta Uma luta Pra conseguir Configurar esse controle Pelo amor de Deus Eu passei meia hora Pra configurar o controle Meu Deus Isso é como tá sendo sofrido Galera Tô Olha Sem não Nove Eu comecei a tentar gravar Era Onze horas Se pá Onze e vinte Pô Deixa eu ver Puts mano Mais ou menos Foi o que Uma meia hora Pra conseguir colocar esse controle Gente Pelo amor de Deus Como é sofrido gravar Eu tentei até com o outro Tentei com aquele Aí Tentei com esse Do pre-4 Eu não tava pegando E tentei com o outro Meu amigo Vai conseguir Tropa É isso né Se não for sofrido Não vale a pena E aí homem Chegou o Vedito Ele já treme Na base Eita porra Tá tremendo é nada O filme do Broly Olha a luta do filme Se vocês for assistir No cinema galera Esse filme Aí tipo assim Uma coisa Eu não sei se é o jogo Ou se é meu controle Mas o meu boneco Ele não tá sabendo voar Ele chega lá em cima E cai Ele cai Ele não tá sabendo voar Meu boneco não tá sabendo voar Rito Ô Rito Volta desgramado Volta Rito Que eu perdoo a facada Ô Rito Não me deixa Não vai dar daquele jeitinho Tame Meu bebê Inocente Eita bobo A sepou Agora é minha vez A direção vai começar Agora é Você é um crente Em dobro Preparam-se agora Ou preparem-se Pra lutar 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 É isso aí Lava Ele joga tão bem Isso aqui Ele joga muito bem Ai meu Deus Socorro Tome três bolinhas O que é que eu tenho Eu tenho outra forma Ah, eu tenho o Blue, né? Nossa, como é bonito, mano Ô, louco Ai, meu Deus, socorro Ah, mano, por que tem um macaco ali? Eu não escolhi um macaco ali Gogeta Ou Vegito Eu prefiro Gogeta Por causa daquele filme, né? Da Nasce uma nova fusão Ah, eu só tenho o especial errado Tá, boba-se, toma Só tenho o especial errado Não era isso que eu queria, não Vai ser muito apelão, velho Tanto essa desgrama é apelão no fighter De como deixar essa cachorrada apelão aqui Meu Deus do céu É apelão em tudo que é canto No fighters É apelão Aqui É apelão Galera, também tô pensando em trazer uma Tá, poxa Tô pensando também em trazer uma gameplay no fighters, né? Não, não, é muito apelão, velho Muito apelão, galera Muito apelão, muito Nossa, aí vocês não viram nada no feito Toma A few moments later Aqui na mão eu vou morrer com o boneco apelão É o cara assim, muito ruim, né? Mas tu é ruim, hein? Painho, por reforço Ai, tá de roupa? Não, na certa ele vai lutar nu Tá com a roupa errada Será que foi que troquei a roupa? Meu Deus do céu, troquei a roupa Estaguei o boneco Meu Deus do céu Fica só o cabelo, ó Nevou 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 Eu nunca ganho isso Porque eu não quero quebrar Bem bonito também Nossa, mano, eu gostei muito do mod, velho Ai, tô rasgadinho agora Agora eu tô quase igual, né? Só que no filme ele mostra o peitoral, né? Ele joga pra fora os peitos Eu jogo o peito pra jogo, rapaz Tá cacete da porra Deixa eu tentar aqui meu golpe Ai, uma dequidama de... Tá porra Que moral Tá dando da boba Tu é doido, macho Tirou o life do cara todinho Tá me procurando Olha eu aqui Achou, sou eu Eu não sei voar Ou o R1 Pra me ficar aqui no céu Senão eu caio Ai Senão eu caio Caiu Ó, até eu não caio Se não segurar o R1 É se segurar Eu aprendi isso agora Nossa, é diferente Nossa, porque quando eu fiz o outro vídeo Eu joguei tendo as versões do Omigate, né? Aí eu joguei com a outra versão E daí mudou os golpes Só que tipo Com aquela versão lá Eu não consigo me transformar nessa Eu acho até que essa seja mais Fica uma égua Ah, então você já é o louco Roseta Esse golpe é o meu amigo sempre fazia em mim Eu ficava tão puto, velho Quando o meu amigo fazia isso Ah, eu acabei usando o poder ali Ativei o Omigate, não sei o que E também Cacete E tipo Porra de bomba E tal, tal, tal Ele morreu De que, Regina? Eu não sei Caramba, que porra é isso? O Goku O Goku de anemia O Goku tá anêmico Socorro, meu Deus do céu Sem anomalias, né? Porque os caras botam o que? Bota o Silmadrugan aqui no jogo, né? Bota o Chaves Bota todo mundo aqui Bota até um Power Rangers Os caras botavam até um Power Rangers Se você achar por aí Tem um Power Rangers aqui no Dragon Ball Então Vou te comer Agora é a tua vez Vou te comer É isso aí Eu não sei não Vocês que jogam esse desgrama aí Me ensina aí, por favor Eu acho que tem que estourar, é? Eu não sei não Porque ela mudou Porque ela mudou, Regina Vamos, vai, sacado Vai-te embora E morreu Ele sumiu De mim Cheguei Mas tu saindo fora Vamos lá com a Califra Vamos agora com a Califra Ai, socorro Nossa, tá bem bonitão esse Goku Parece igualzinho no filme Não tem um filme que é assim, né? Ai, socorro Meu Deus Que animal E esse Goku Black aqui Que porra foi essa, homi? Esse bicho tá ranando com a cabeça Não é dessa cor, não, macho É da outra cor, homi O cara errou a cor Vamos aqui em Universo Paralelo A pessoa Universo Paralelo Onde os Super Saiyajins são rosas mesmo E o do Black aqui é coisado E o massa, velho Foi que eles fizeram os especiais Eu não lembro o boneco Que tem esse especial daí Que ele usou agora Porque eu vou mostrar só dois pra vocês, galera É a fim de minuto aqui na minha gravação Tá, porra Eu pensei que tava em sete Pronto É Isso aqui Tô vendo que tem dois Eu vou mostrar esse agora Tô com a roupa 1 Beleza Pronto Vou ser só esses dois mesmo Só pra Terminar o vídeo, né? Mostrando aqui É Essa aqui, galera Eu vou mostrar pra vocês as fases da academia Repara Vem cá, Goku Nossa, galera É aquela roupa do Do torneiozinho Que massa Nossa Muito da hora Muito da hora Nossa, como é que ela bate no cara? Nossa Na moral É muito bem feito, pô Sério Os caras fizeram Não, os caras fazem um bagulho Muito bom, velho Muito bem feito, mano Parece que eu tava mijando Olha Primeiro Primeiro mês na academia Primeiro não, né? Terceiro mês, né? Terceiro mês na academia Socorro Meu Deus do céu Tá fazendo um Goku com pistola Pro meu lado Tom Tom Oxe, ele chamou Vegeta Caralho Massa, velho Não, na moral Acho muito da hora Agora é um ano na academia E agora é dois anos na academia Já fica gostoso Ai Socorro É que depende do seu foco, né? É que depende do seu foco, né, mano? Cacete da porra Eita caramba Apesar de pisar disso tudo Oxe Bicho é mostrado, mano É isso Posso ser brincadeira Que isso daqui já é diferente Tá vendo o especial desse Como já é diferente Tipo, eu achei muito da hora Isso dos caras mudar, né? Errou Hoje não Hoje não Pegou Ih, minha gente Tô levando um catiro e papo aqui Amigo Pega e leve Olha ele, galera O bichão Errou Porra, não sei voar Bora É que ele não tem, né? O último especial Ele tem só esse E o outro Ó Só tem um triângulo de cima Entra um Carreira nesse daqui Parece ali Tá aqui na Minha gente Que pisa que eu tô levando aqui Socorro, pelo amor de Deus Bom onde apanhar De repente posso fazer até um campeonato, galera Chamar alguns amigos E fazer um Tentar um campeonatozinho Dragon Ball Dragon Ball Dragon Ball Ai, meu Deus Socorro Me calteirei, seu boi Eu consigo voar Caiu Tatar TATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATATAT Favela colocando, no mar de favela colocando. Vocês pensaram que eu ia perdendo, foi? Foi assim, tô ligado, tô ligado, tô ligado, tô ligado. É que no Fighters é meio que mais fluido, tá galera? Tipo, tá buba da festa. Lógico que isso daqui é melhor, tá ligado? Mas no Fighters é mais fluido. Olha a Acadêmica. Menino, tu não sabe rapaz, eu fui a Acadêmica aqui pra lutar contra ti. Não deixa não, 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 que ele me ajuda, ele tá forte, socorro! Não pode bater na mulher, Goku! Agora fodeu. O vídeo é, o vídeo é... Ah, deixa eu ganhar. Deixa eu ganhar, galera, deixa eu ganhar. Bom galera, mas esse foi o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, vocês querem ver. Querem que eu traga mais vídeos desse mod, de outro mod. Tem algum mod aí que você gostou, que você testou e gostou? Querem que eu faça o modo história, porque tipo, tem o modo história do jogo, tá ligado? Ó, aqui ó, começa no... Na saga saiadinha, tá ligado? Mas eu creio que tem assim, até o super, tá ligado? Deve ter até o filme, tá ligado, galera? Então, se você tem a capacitação de dificuldade também e tal. E daí, se vocês quiserem, a gente pode também tá trazendo, tá? Eu também tava pensando em fazer com amigos, um torneiozinho, um torneio mundial. A gente pode fazer também na gravação, né? Não tenha ficado ruim, porque o que eu mais tentei aqui foi gravar, tá ligado? Deixa eu colocar aqui, pra vocês me verem aqui nesse finalzinho. Opa, meu Brasil! Tudo bom? Eu só pareço assim, véi. Porque senão não pega. Eu fico triste com isso. Fiquei triste, pô. Na moral, real, véi. Mó triste com esse negócio. A camerazinha, como é chique, pô. Não, na moral. Olha como a camerazinha é chique. Que ela acende, pô. Olha. Tá vendo? Tem flash, pô. Tem flash, mano. Eu não posso usar. É muito linda. Mas é isso, galera. Agora é pra vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa aqui nesse like. Se inscreve no canal. Pra mim editar 32 minutos. Mas assim vai, galera. Eu fico feliz, tá? De conseguir estar trazendo isso. Como eu disse, tá? Me sentindo aqui o Yoda. Só não me senti totalmente o Yoda, porque não pegou. Mas é sobre isso, tá? Eu agradeço muito por tudo. E até o próximo vídeo, galera. Falou! Tamo junto!